Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Música Alancadeque, da terra fosque, mensagem viva de Jesus. A tua obra é luz divina, nos ilumina e nos conduz. Alancadeque, da terra fosque, mensagem viva de Jesus. Olá, queridas ouvintes, queridos ouvintes que nos acompanham aqui em nosso programa Culto Cristão no Ar, que vai ao ar todas as semanas na Rádio Rio de Janeiro, primeiramente às segundas-feiras, às 20h, com reprise aos sábados pela manhã, às 6h. Esse programa hoje começa especial, pois estamos homenageando o nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que nasceu num dia 3 de outubro de 1804. Ao nosso codificador, à nossa eterna gratidão pelo trabalho que teve de selecionar, avaliar e organizar de forma didática para nós tantos conhecimentos importantes para o nosso dia a dia, para a nossa evolução. Então, teremos aqui no final do programa uma poesia em homenagem a Kardec, uma música também de autoria mediúnica, falando sobre o nosso querido codificador. Na realidade, é um hino que foi recebido mediunicamente por Jorge Rizinho, com frate lá de São Paulo, e o autor foi o autor de marchas e hinoes militares americanos, chamado Joseph Sousa. Então, é dele esse hino em homenagem a Kardec. Participando do programa, aqui conosco, eu, João Carlos Lima de Menezes, meus pais, Eni e Lidienio, e mandando para nós, ainda à distância, a nossa queridíssima companheira, Rosana Vergaças, que vai fazer a leitura da nossa página inicial. Gostaríamos de saudar a todos os nossos ouvintes, amigos, irmãos, colaboradores, e agradecer também a essa equipe maravilhosa que nos permite levar ao ar o nosso programa. E ainda, parabenizar também a todos os aniversariantes desse mês de outubro. Parabéns a todos, saúde e paz! E como sempre fazemos na abertura dos nossos estudos, vamos ler uma página do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O caso da pecadora, apresentada pela multidão a Jesus, envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular, seria ela a única responsável, se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre, naquela hora, caracterizou-se por infinita sabedoria e inexedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada, e deixando perceber o erro geral, indagou aos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez, constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera, permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual em sejo de santificar. Se as mulheres, desviadas da elevada missão que lhes cabe, prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora de juízo, tanto quanto no momento da cérebro e sugestão de Jesus. Aqui estamos, Senhor, como trabalhadores da Tua seara. Abençoa-nos por quem és, dá-nos a Tua força, a resignação necessária. Que tenhamos, Senhor, coragem de testemunhar a nossa fé, mesmo nessa tribulação que estamos acontecendo. E dá, Senhor, com que possamos, em nome de todo o bem, ser enviados de Ti, Senhor, para que possamos receber a Tua mensagem, a Tua sabedoria, a Tua força, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos a Tua benevolência, perdoa-nos, Senhor, se formos maledicentes, mas Tu sabes, Senhor, o nosso desejo. De estar contigo na Tua caminhada. E assim, contando com Deus, a Sua infinita altura, contando com os trabalhadores do bem, da seara de Jesus, iniciamos o nosso Conto do Evangelho da noite de hoje. Deus te sinto. O Estudo do Evangelho ainda é do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e o subtítulo é não julguês para não serem desjulgados. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. E Kardec se utilizou de duas passagens do Novo Testamento, um narrado por Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2, e o segundo, João, capítulo 8, versículos de 3 a 1. Então, o primeiro texto é sobre a questão do julgamento, que diz o seguinte, Não julgueis a fim de não serem julgados, porquanto sereis julgados conforme houver julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. E João registrou o seguinte, Então, os escribas e os fariseus pensaram ser uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pôs-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adultérias. Qual sobre isso é a tua opinião? Diziam isso para o tentar e ter de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com medo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse, Aquele dentre vós que tivesse pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quantas que interrogavam esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após outro, abastando-se primeiro os velhos. Ficou, pôs, Jesus a sorte com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus, Mulher, onde estamos que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Não, Senhor. Disse-lhe Jesus, Também eu não te condenarei. Vai e de futuro, não torres a pecar. Então, Jesus aí demonstra a autoridade moral que ele possuía. Quantas vezes nós, na nossa caminhada, nós não temos essa autoridade moral para fazer determinadas atitudes. E, às vezes, a nossa maledicência, a nossa atitude menos séria com os outros, nos obriga, às vezes, a achar que somos superiores e que podemos falar certas coisas que não deveríamos. Então, nós vemos aí que a atitude de Jesus foi de prudência. E, às vezes, a gente não está sendo prudente. E, atirar a primeira pedra, a gente, às vezes, atira não tendo a autoridade que Jesus tinha suficiente para fazer tal coisa. Então, aí, nós temos que abaixar nossa cabeça, dizer, Senhor, perdoai-nos, nós não sabíamos o que fazíamos. Nós teremos que ter coragem para poder vencer as nossas dificuldades pelo caminho do bem e do amor. Nós queremos só destacar dois pontos desse registro de João que são extremamente importantes. O primeiro é que a primeira pergunta que os fariseus fizeram a Jesus, a análise foi uma observação, melhor dizendo. Quando dizem, mestre, essa mulher acaba de ser superiores em adultério. Ora, Moisés ordena que se lapidem as adultas. Só que, quando a gente consulta o Velho Testamento, não está escrito assim que Moisés mandou que lapidem as. Fala os adultos. Quer dizer, homem e mulher. Mas só que eles só colocaram a mulher. Por isso que a mensagem que foi lida pela Rosano tem como título E o Adúltero. Emmanuel chama exatamente a atenção para esse aspecto, né? Que adultério não se comece sozinho, a não ser quem está adulterando alguma coisa, né? Mas o adultério, como está aqui registrado, que é a traição conjugal, seja um homem e uma mulher. Outro aspecto é quando ele diz para a mulher vai que de futuro não torne a pecar. Quer dizer, ele realmente não condenou, mas deixou o ensinamento. Daí que para frente procura ter uma vida digna, uma vida mais regrada no bem, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer com essa mulher depois, mas, por certo, acredito que ela seguiu a recomendação de Jesus. E essa fala de Jesus, de não condenar, ela é muito importante para nós internamente também, para trabalhar em nós, às vezes, o auto-perdão. Muitas pessoas cometem alguns erros, às vezes até num passado mais distante, coisa de anos, de décadas, e que aquilo fica um trauma, fica uma marca na vida da pessoa. Eu e minha esposa fazemos muita palestra sobre aborto e muitas vezes nós somos abordados ao final da palestra por senhoras que vêm falar de abortos que cometeram lá na juventude quando ainda não tinham muito conhecimento das coisas e do trauma que aquilo traz na vida delas, né? Então, Jesus traz essa fala para a gente. Quem te condenou? Eu também não te condeno, né? Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Então, nós agimos conforme o nosso entendimento. Todos nós temos erros a consertar. O que a gente tem que fazer é olhar para frente, que é como Jesus disse, vai e não tornes a pecar. À medida que a gente tem conhecimento das nossas faltas do passado, a gente tem que trabalhar para não cometê-las de novo. Mas também aceitar que naquele estágio evolutivo nosso, nós não tínhamos o mesmo conhecimento de hoje. Então, nós temos que trabalhar também em nós o auto-perdão das nossas falhas. Esse problema do auto-perdão é muito importante porque, como você falou, João, as pessoas ficam remoendo uma coisa do passado e a gente sei que pecou, pecou, errou, errou. Não vai rescindindo o erro e procura esquecer e dar para frente as coisas certas. A melhor forma de reparar um erro é, primeiramente, não cometer o mesmo erro. Repetir das vezes. E, segundo, como a gente costuma dizer, até aproveitando a questão do principal esporte do Brasil, que é o futebol, bola para frente. Exatamente. Tem uma frase do Chico Xavier que até pessoas de outras religiões repetem muito, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e construir um novo final. E que esse nosso seja feliz. Exatamente. Vai depender de nós. Então, vamos ler a explicação de Kardec sobre este item que diz o seguinte. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo que nos absolvemos. Antes de profilgarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Então, isso cabe muito aqui a primeira passagem que Kardec colocou, que é o não julguês para não ser desjulgado, que nada mais é do que um complemento da regra de ouro, que é não fazer ao outro aquilo que nós desejamos a nós mesmos. Até porque essa passagem tem uma segunda parte que é com a mesma medida que os atos para pesar os outros será pesado também. Exatamente. O reproche, ou seja, a reprovação lançada à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tenha escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Interessante isso aqui, né? Em alguns casos é um dever nosso apontar o mal que alguém está cometendo, principalmente para a própria pessoa que comete, né? Por quê? Porque isso vai gerar um benefício para a sociedade como um todo, né? Se tem alguém fazendo um mal e que nós percebemos e a pessoa ainda não percebeu, ou mesmo se percebeu ela está fazendo aquilo escondido, mas que está gerando mal para outras pessoas, a gente tem o dever de apontar esse mal. Mas é diferente do outro caso, que é simplesmente para diminuir a pessoa que comete. E continua. não cumprir, não cumprir, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante, é isso que nós estamos falando. Nós temos o dever de auxiliar no progresso do nosso próximo. Se nós vemos algum erro que ele está cometendo, de forma caridosa, vamos falar com essa pessoa. E um instrumento que a gente tem que usar quando nós formos a alguém para demonstrar que ele caiu em erro é usar o amor. porque se a gente for com aquele só grau de autoridade, isso não vai resolver, porque a pessoa vai ficar chateada. Então se a gente mostrar porquê, com carinho, com amor, a pessoa vai sempre parar e pode até não seguir, mas ao menos vai pensar um pouco. Até o nosso companheiro espírita Alquíndar de Oliveira, lá de São Paulo, ensinou uma técnica muito interessante para a gente fazer uma crítica a uma pessoa, que ele chama de técnica do sanduíche. O que é isso? A gente primeiro faz um elogio para aquela pessoa, um elogio sincero, aí faz a crítica que é necessária e termina com outro elogio, ou seja, coloca a crítica no meio de dois elogios. Por quê? O primeiro, ele vai fazer com que a pessoa abra o canal dela para nos ouvir. Se a gente já começa criticando, a pessoa vai simplesmente se bloquear para o que a gente vai falar e não vai fazer efeito. Mas qualquer pessoa gosta de um elogio. Então quando a gente começa a elogiar uma pessoa, ela vai se abrir para o que a gente tem a dizer. Aí a gente coloca a nossa crítica e depois termina enaltecendo a pessoa, que ela tem a capacidade de mudar. Então até para fazer uma crítica, a gente tem técnicas que nos favorecem. É bem dobrado. E termina aqui esse parágrafo. Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio, não julguei, se não quiser, seja julgado, porquanto a letra mata e o espírito vive e fica. Então tem casos, sim, em que a gente tem que julgar. E é para isso que existe até a justiça dos homens. Existem os juízes, existem os tribunais, existem os códigos que vão punir determinadas ações. Por quê? Porque a gente precisa regular a vida em sociedade. E todos sabem, os espíritos têm nos alertas sobre isso, que quando o mal for afastado da terra, as pessoas terão seu próprio juiz. Exatamente. Vai estar um pouquinho hoje. Não vai ser só para controlar, mas não vai ter aquela necessidade de estar julgando mais ninguém, porque cada um vai ser juiz de si próprio. Exatamente. E aí termina esse item aqui, o último parágrafo. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo o feito até em termos enérgicos. Quando Jesus criticava os fariseus, a hipocrisia, ele fazia de forma enérgica. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena Noutran é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima ao demais nega respeito e submissão voluntária a aquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então a gente até pensa, essa frase que Jesus fala, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, não é qualquer um que consegue falar uma frase dessa. Se sou eu no meio de uma multidão falando isso, vai chover pedrada na pobre da moça. Por quê? Porque eu não tenho a autoridade moral que Jesus tinha para falar isso. Então Jesus tinha um magnetismo muito grande para convencer aquelas pessoas de que elas tinham seus próprios pecados e que elas não poderiam cometer aquele ato. É o que ele fala aqui, primeiro a gente tem que trabalhar os nossos defeitos para depois aprender a julgar o nosso próximo. Não é isso, não é? É também a profundidade do ensinamento que os fariseus quando eles tentavam tentar Jesus a cada resposta de Jesus eles ficavam sem saber o que fazer porque era tão inusitado, tão mal esperada aquela resposta que eles não tinham reação. Por isso que o Augusto Cury afirma que o Jesus foi o maior causador de insônia dos fariseus porque eles iam pra casa naquela noite eles não dormiam pra entender o que Jesus tinha dado aquela resposta. Muitas vezes a resposta dele era uma outra pergunta, né? A maieutica de Sócrates que ia fazer a pessoa pensar através das perguntas. E assim vamos caminhando pro final do nosso programa de hoje como já dissemos no início ressaltando também além da figura de Jesus claro que é o nosso guia e modelo mas a desse grande trabalhador Allan Kardec que muitas pessoas acham mas o espiritismo não é de Allan Kardec dos espíritos mas a gente tem que ressaltar o trabalho que ele teve que foi um trabalho muito grande de organização de tantas mensagens vindas de tanta parte do mundo diferente talvez até em outros idiomas que ele tivesse que traduzir imagina o trabalho que ele teve numa época que não tinha luz elétrica fazer isso a luz de vela também então é essa gratidão que a gente tem é o trabalho que Kardec teve de organizar isso tudo. Sabe que é lembrei que quando a gente vê aquela mensagem do irmão X que é o mestre de campo Kardec Napoleão Kardec não era um espírito qualquer ele era um espírito escolhido por Jesus para cumprir essa equilibração e do grupo que estava preparando o advento espiritivo alguns desses espíritos tiveram que encarnar e outros ficaram na espiritualidade mas o que eles encarnaram não tinha um desmérito por causa ao contrário eles tinham uma missão extremamente importante e essa foi uma do trabalho de Kardec e a mensagem inclusive ressalta a reverência que todos aqueles espíritos que estavam nessa reunião fizeram a Kardec espíritos da categoria de Sócrates e tantos outros que passaram e deixaram grandes contribuições para a humanidade e nós trouxemos aqui no final uma poesia de Moreira Guimarães intitulada Salve Kardec Salve Kardec Excelso Mestre Missionário da nova luz que o Pai Celeste nos mandou plantaste neste mundo o marco milenário da era nova que Jesus profetizou pioneiro da fé viril raciocinada levaste de vencida o dogma e o fanatismo e da crença a ciência então divorciada uniste em laço forte ao sol do espiritismo com a doutrina de amor por ti codificada restauraste na terra o vero ensinamento do evangelho do Cristo em espírito e verdade e ao homem em creio em pleno desalento que no sepulcro via o fim o pó e o nada deste a prova cabal da imortalidade cantem pois a tua glória imarcessível na data áurea do teu grato natalício os nossos corações ó mestre inconfundível protótipo do bem do amor do sacrifício e assim Jesus divino e morável mestre estamos Senhor ao final do nosso programa querendo te agradecer a oportunidade que tivemos de levar o teu evangelho Senhor principalmente esta virtude tão importante no momento atual que é a questão do perdão permita Senhor que possamos sempre perdoar aqueles que nos ofendem perdoar esquecendo e perdoar construindo abençoa os lares com dor sintonizados aos enfermos de toda sorte e permita Senhor que a tua paz possa nos envolver envolvendo os nossos ouvintes toda a diretoria os trabalhadores da nossa missora rádio de janeiro que este mês Senhor está completando os seus 50 anos de existência abençoar o geral de aquilo iniciador que a tua paz voltamos a pedir Senhor nos envolva hoje e sempre este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário o que ovo que a tĩos tentoo quando em o dia que é o